Esperou até às 40 semanas e 6 dias e pelo primeiro dia do ano para nascer. Chama-se Leonor, nasceu às 13h21 com 3,620 kg e foi o primeiro bebê a nascer na maternidade do Hospital Vila Franca de Xira. Parece que não conseguiu parar de chorar, até de provar a se sorrir. É aquela emoção que parece que é instantânea, espontânea, que a pessoa mesmo não queira. Pronto, o que acontece? Os pais, Cláudia Simões, de 22 anos e Pedro Amaral, de 32, ainda fizeram contagem decrescente para o novo ano junto da família. Mas uma hora depois, a pequena Leonor deu o sinal de que estava pronta para vir ao mundo. Nasceu de parto normal e o pai fez questão de assistir a tudo. Leonor é a primeira filha do casal que não pensa parar por aqui. Daqui a 5, 6 anos, por agora a esperar, daria atenção a ela, ao ficar maiorzinha, mas sim, que estávamos. O parto estava previsto para 24 de dezembro, mas Leonor escolheu esperar e fazer de 2020 um ano de festa para a sua família. O parto estava previsto para a sua família. O parto estava previsto para a sua família.